Gente, eu já morei aqui, ó, nessa varandinha aqui, ó. Alho, foda. Minha mãe tinha um barzinho aqui, ó. Nessa esquina aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na esquina, nesse torrudinho vermelho. Era Belém. Ó, aqui onde é um negócio de água agora. Era o barzinho da minha mãe. Caralho, já fui roubada debaixo desse viaduto. Era pra cá que a gente conheceu, na outra rua. Aqui é a rua do Mercado Municipal. Caralho, viado, que... Remember. A Belém morou aqui nesse prédio aqui já, ó. Quando casou com o pai do Matheus. Eu dava aqui, senhor. Parece que presídio é algo que essa família conhece muito bem. E não é indo trabalhar. Presta atenção. Irmã de Deolane, Daiane Bezerra, foi presa há 11 anos. Por crime contra empresa bilionária. Segundo as informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias. A irmã caçula de Deolane Bezerra foi detida em 19 de setembro de 2013. Aos 23 anos. E aqui tá a foto da mulher. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Meu irmão, não existe mulher feia. Não existe mulher feia. Existe mulher lisa. Irmão, se você for numa lanchonete lá no Braz, tu não encontra uma mulher com essa cara. Que isso, cara? Meu irmão do céu, a mulher se transformou. O que não é o dinheiro, hein? O que não faz o dinheiro? Vamos lá. Com o passado obscuro, Daiane Bezerra, irmã de Deolane, tem uma história marcada por problemas legais. Tendo sido presa há 11 anos. Por falsidade ideológica e estelionato. Crimes previstos no artigo 299. E 171. Código penal. Ela é 171. Aí, já pode mandar o recado pras irmãs que gostam de processar todo mundo, hein? Quem é você pra processar alguém 171? Irmãs 171. Segundo informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias, a irmã caçula de Deolane Bezerra foi detida em 19 de setembro. Foi ontem. E ontem completou, então, 10 anos, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Aos 23 anos de idade. Na ocasião, ela foi acusada de cometer crimes de falsidade ideológica e estelionato contra a empresa. O mais interessante de tudo é o quanto que elas olham nos seus olhos e defendem alguma possível honra. Eu não sei como essas mulheres têm algum tipo de documento que permita-as declararem-se advogadas. É uma ofensa à ordem dos advogados. Irmã de Deolane declara renda de R$ 21 mil e chama atenção ao tentar sacar milhões em espécie. Daiane Bezerra, irmã caçula de Deolane, chamou atenção após uma transação bancária considerada suspeita. Segundo informações do jornal Diário de Pernambuco, advogada e influenciadora tentou sacar R$ 2 milhões em espécie para comprar um imóvel à vista em São Paulo. Embora a Daiane não seja investigada, as informações constam em um relatório. Ela não é investigada ainda, né? O saque milionário foi bloqueado pelo banco e as contas da advogada e familiares foram encerradas. Bom, talvez era para distribuir lá, né? Para o pessoal ficar fazendo campana na frente do presídio. Daiane Bezerra disse que compraria um imóvel. Assim? No cash? Ainda segundo informações do Diário de Pernambuco, Daiane justificou ao banco que usaria o dinheiro para comprar um imóvel de Derek Elias Costa Silva, irmão do influenciador Nino Abravanel. A advogada alega que ele teria pedido o valor em espécie. No entanto, em consulta ao Operador Nacional do Registro Eletrônico, foi constatado que não havia nenhum imóvel. E não havia nenhum imóvel, WTF? Além disso, a investigação afirma que um contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco. Meu Deus do céu, meu irmão, esse povo não tem onde enfiar essa cara de pau. Bom, não é mais segredo para ninguém que Deolane, sua mãe, suas irmãs, não saíram de onde saíram trabalhando como advogadas. Afinal de contas, elas recém-formadas, que tipo de contratos elas conseguiriam assim tão vantajosos para irem galgando um atrás do outro e comprando imóveis no cash, na bala, saindo com a pastinha do banco? Qualquer investigação, por mais simples que seja, a respeito de lavagem de dinheiro, sabe que o modus operandi principal é comprar imóveis de luxo. Gente, eu já morei aqui, ó, nessa varandinha aqui, ó. Caralho, foda, hein? Minha mãe tinha um barzinho aqui, ó. Nessa esquina aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na esquina, nesse torrudinho vermelho. Era dele aí? Ó, aqui onde é um negócio de água agora. Era o barzinho da minha mãe. Caralho, já fui roubada debaixo desse viaduto. Simples assim. Há inúmeras denúncias aí. Isso é lavagem de dinheiro. Se elas vão ficar presas ou não, não saberemos, pois nesse país, infelizmente, só vai preso, ou permanece preso, melhor dizendo, quem não tem recursos para pagar. Agora, que essa prisão marcará para sempre a família como algo que trouxe à tona toda a podridão delas, isso daí não temos a menor dúvida. Nunca mais as pessoas olharão para Deolane da mesma forma. Ainda que ela saia hoje, porque ela pode sair hoje, voltar hoje e mudar de presídio, e abrir seu presídio, e abrir seu curso sobre presídio. Presídio é com essa mulher mesmo. Vai continuar sendo celebrada e bajulada, mas isso não significa que este povo que está lá bajulando-a confia nela. Ela está confundindo completamente. Até o seu público está confundindo, né? Suas irmãs, sua família estão confundindo isso. O fato de terem bajuladores, mesmo que financiados, não significa que estas pessoas confiem nela quando ela apresentar qualquer possível projeto, curso ou marca. A carreira da Deolane como influenciadora acabou. A única coisa que ela pode compartilhar talvez seja anúncios de uma empresa, é capinhas para tornozeleira eletrônica. É só isso que ela vai poder vender. E provavelmente vai continuar vendendo capinhas e comprando imóveis. São essas pessoas que querem calar os outros aqui na internet. É um absurdo. Bom, deixa eu dar aqui um aviso a respeito do meu vídeo de ontem. Se você não viu meu vídeo de ontem, meu irmão, você precisa assistir. Nós desmontamos a farsa do programa Smart Sampa. É uma fraude. É uma farsa. Acabou. Os apoiadores do atual prefeito, Nunes, têm que parar de vir aqui no meu canal e tentar distorcer. É impressionante, cara. É impressionante. Você faz um vídeo mostrando a verdade. De um lado, você traz uma crítica a respeito do Pablo Marçal. Ah, você está criticando o Pablo Marçal porque você apoia o Nunes. Aí você traz uma denúncia envolvendo um projeto que o Nunes apresentou. Ah, você está atacando o Nunes porque você apoia o Pablo Marçal. Tipo, as pessoas são assim, polarizadas. Ou 8, ou 80. E aí distorcem o vídeo. O resultado não condiz com a realidade. E por que não condiz com a realidade? Porque tudo que o Smart Sampa mostra de eficiência é uma fraude. São 7 meses investigando isso. Eu montei o vídeo tem 2 dias. Mas são 7 meses pesquisando a respeito. E não é de um dia para o outro. Então, antes de vir aqui e dizer que é um viés político, entenda. Peça para eles fazerem na sua frente. Vai lá! Não acreditem em mim. Acreditem na Deolane. Vão lá. Tirem a prova dos 9. Você tem algum parente desaparecido? Tem alguém que furtou você? Ou você sabe de algum caso, de algum foragido da justiça? Vai lá e cadastra o rosto dessa pessoa. Tenta cadastrar. Se é que você vai conseguir. Primeiro que você não vai. E caso consiga, não vai adiantar de nada. Porque esse programa não existe. É só um malabarismo na tua frente. Com efeitosinhos bestas que qualquer idiota faz hoje. E eu mostrei isso. A câmera buscando o rosto da mulher em Goiás. Sendo que a câmera de supostamente inteligência artificial opera em São Paulo. Simples assim, na cara dura. Aí tu vai ver o histórico da empresa. A empresa muda de nome a cada estado. E em outros estados ela já deu um golpe semelhante. Então, meu irmão. Quer continuar me vinculando à questão política? Por, provavelmente, algum cargozinho que você tem, né? Quer perder a mamata, né? Fica lá passeando no pátio, tomando café o dia todo. E aí venho eu e trago a luz. A fraude tá com medo de uma investigação do Ministério Público ir lá e fechar aquilo. E aí tem que trabalhar na rua agora, né? Igual os outros. Quem tá lá é aquela patotinha, né, meu irmão? Aquela patotinha de bajuladores. Aí fica lá. O dia inteiro tomando café. Olha uma camerazinha aqui, outra ali. E tão com medo lá. Por isso que tão vindo aqui me atacar. Provavelmente devem ser funcionários que trabalham lá. Já começou os ataques. Aí tão com medo de perder a mamata. Aí tão me atacando. Mas Deus é grande. E há de nos dar vitória. Será que o Ministério Público também não vai descobrir outra família Deolani aí por trás? Que agora, sob o nome Deolani, virou o nome de coisas obscuras, né? Será que não tem uma Deolani aí dentro, operando? A única inteligência que tem aí, eu acho que é ela, né? E justamente ela que é desprovida de inteligência. De jeito não, meu irmão, de criticar o nosso trabalho. Foi um trabalho bem feitinho, sim. Não adianta ficar com raiva. Aqui nós somos, ainda que de forma amadora, e você tem que engolir isso, jornalistas investigativos. Chora, canalha. Chora. Ministério Público tá chegando. Se fosse você, já começava já a me preparar. Que a casa vai cair. Não adianta ficar com raiva. Música 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 Música